Olá pessoal! Olá família abençoada! E já estamos chegando no nosso primeiro Dumpster! Chegando, chegando! Chegando, chegando, né? Caixas! Caixas, caixas, caixas! Papelão! Ah, esse daí é lixo de lixo! Lixo que não é do bom! Esse lixo não é bom! Ok, mas tudo bem, é assim mesmo, vamos para o próximo! Ó, paramos o carro bem pertinho, ó! Na sombra! Olha o céu como está lindo! Agora a gente vai aqui, ó, que aqui tem mais uma e depois a gente vai embora para lá que tem mais! Então é isso! Que bonitinho o passarinho subindo na árvore! Dá a volta! Não sei porque eu dei essa volta toda, eu podia ter vindo por aqui, ó! Eita! Era mais fácil ter vindo por aqui do que ter dado aquela volta! Ai, que eu vim empolgada mostrando as coisas! Fechado! Ai, que lindo! Será que está inteiro? Olhando assim, tá, né? Parece que sim! E que grande que ele é! Nossa! Olha! Tem água aí, Alô! Cuidado! Olha, tem água! Uau! Pegou? Pera aí! Deixa eu colocar aqui no chão! Pera aí! Tem que ter cuidado para não quebrar, né? Olha! Que lindo que ele é! Olha! 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 Opa! São coisas? São coisas ou embalagem? São! São! Não, não! Tem que ver se tá pegando! Nossa, vai molhar o pé! Engraçado, que tá cheio de água não, é? Mais? Uia! É! Uau! Olha aí! Estou surfando! É, já está seco! Ó, tem uma caixa aí no meio! Fazia? Fazia! Só pra lá! Um, um... Olha aí! Deixa eu abrir a marca aqui Pra gente Aí, olha Então, bora Bora pro próximo Aí, ó Emporrar o carrinho pra lá Olha lá Um balcãozinho Sei lá É um móvel Pesou? Pesou Esse aqui Esse aqui é bom, ó Olha 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 Já colocou aqui em cima, é? Eu fiquei olhando o carro que passou nem pra ser a tensão Tem mais coisas Nossa, que legal Ai, que lindo Tá caindo ali Ah, então eu vou aproveitar e vou colocar aqui, ó Ah, olha aqui Ah, do pezinho Já que você colocou em cima do carrinho Então, vamos terminar de arrumar Olha Tem, ó Tem mais? Não tem São xícaras? Será que estão inteiras? Não Não, porque eu me sinto Essa tá quebrada Mas não dá pra tirar Opa Elas são bem frias, ó Então, coloca dentro em casa A gente separa Acho que essa é da lição do outro varão, né? Deixa eu pegar Acho que é só isopor, Ana Isopor e plástico Não precisa nem rasgar aqui Vou colocar isso aqui Né? Toma Opa Ainda bem que não é vidro, hein? Se fosse vidro Deixa eu fechar Então, vamos Olha aí, gente Tudo dentro do carrinho, ó A gente encontrou o carrinho ali E resolvemos colocar As coisas dentro É Ó, esse aqui tem preço, olha Ele era 80 dólares Depois foi pra 59 Era 29, ó Gente, olha só Não vamos levar o carrinho, tá? O carrinho é daqui Deve ser de alguma loja, então A gente pegou só mesmo Pra trazer as coisas Então, bora Então, vamos começar por esse aqui Que hoje tem bastante coisas Olha só Uma bolsa Ó, ela tá Deixa eu ver Ela tá Deixa eu ver Ela tá aqui Ela tá cortada, ó Mas é bonita E por Deus Olha Toda florida Nossa, olha o preço Essa bolsa Era 58 dólares Depois Foi pra 20,99 Mas é bonita, né? Se der um acerto aqui, ó Tá bom Uau Quanta meia Olha só Quanta meia Gente, ó Vou mostrar bem rapidinho Porque meia não tem muito segredo, né? Então, olha Tá todas com os pares certinhos Ó, essa aqui é uma cueca Outra cueca Mais uma Nossa, ó É o estoque de cuecas e meia Olha Brinquinho Agora que vai entrar o O inverno Essas mesas aqui Ó, que são Olha, aqui é uma Aqui é a outra Ó Essa bonita Gente, é muita meia Sério, olha Olha isso aqui que legal Bob Esponja Uau E o bom é que elas estão assim, ó Já bem certinho Que às vezes a gente encontra Só um pé Um par, né? Um pé E nada mais Ó Ah, essa aqui é o tamanhinho dela Essa aqui eu não encontrei ainda Vamos ver se a gente Acha a outra Nossa Esse aqui Aqui Essa aqui também é bonita, hein? Outra menininha Cueca Ó Mais uma Essa é uma canção, né? Outra cueca Nossa, muita cueca Mais uma Estamos chegando No final das meias Meias E Ah, isso aqui é uma meia calça Olha o tamanho, ó Olha Que fofinha Gente, ó Essa aqui Não encontrei Mas tá bom, né? Olha o tanto de meia Encheu Opa Olha esse aqui Será que tá funcionando? Tem que carregar Bom, não tá ligando, né? Às vezes é que tem que carregar Ó, mas é bonito O foninho E se eu não tô enganada Acho que já encontramos um desse, hein? Aqui tem outro brinquinho, ó Mas só tá um E esse aqui Esse aqui É um creme É pro corpo, ó Ó É da Nile Esse aqui Nossa, que cheiroso Os dois são iguais Uma anteninha Ah, é pra TV, ó Nossa, quanto tempo faz que eu não vejo uma dessas? Uma anteninha Tá ali, ó Esse aqui Esse aqui é um pirulito de morango Daí abre aqui E tá aí o pirulito Esse pirulito aqui Nossa, ele vai vencer só em 2023 Capinha pra celular Vamos ver Mas, ó Só tá a caixinha Capinha não tá E essa bolsinha Tchananãnãn Também tá vazia E aqui tem um carrinho de sorvete, ó Legal Brinquedo Ó Quem é esse homem de ferro? Uhum Fone de ouvido do homem-aranha Foninho Olha que linda Essas presilinhas Muito Uhum Essa aqui é uma capinha Pra colocar o fone de ouvido, ó De coraçãozinho Aproveitar a capinha Olha Um iluminador, sabe? Um espelho Ó, que legal E... Que linda E ali embaixo Tá a parte do pezinho Aqui, ó Pezinho Faixinha de cabelo Aí, ó Vai fazer a maquiagem Coloca a faixinha Abrir tudo ele aqui Fica melhor Mais uma capinha Da Guess E esse aqui é o quê? Olha que bonitinho Mexidinho Até com a lana, hein? Só dá uma lavadinha Porque ele tá meio sujinho Ah, isso aqui é aquelas lâminas Pra tirar pelinho, gente, ó Do rosto e tal Bem bom Aqui mais uma Ah, isso aqui é da sobrancelha Outro foninho Presilha Prendedor de cabelo Ó, esse aqui é de forma Será que tem a parte de baixo? Esse aqui são lâmpadas de LED, ó Pra colocar lá fora Ai, que linda que elas são Olha isso aqui Uau Olha Muito bonitas, hein? A luz solar Que más que temos Ó Adão Olha as cores Ai, isso aqui é lindo Bem delicada Ai, que fofinho É um brinquedinho, ó Uma arminha Uma arminha Ai, olha aqui Será que é dela? É dela Uhul Eu acho que é, né? Mas... Não, parece que não é Não, não é, gente Não é? Parece que é Bom, mas depois eu descubro Com mais calma Se é Uma tábua Ah, é cheio de coelhos Cortar a carne Esse aqui Pra que será que é? Pra dar massagem? Não sei Tem alguma coisa ali, ó Um gloss E... Então O que que é isso aqui? É um estojinho, ó Um estojinho E aqui é tudo isso Deixa eu colocar pra cá Esse aqui Pra que ver lá espaço Ou talvez tem que ajustar ela, né? Na hora, assim, eu não sei, gente Mas depois eu vou vendo com calma E tudo mais Eu já vou pegar isso aqui, olha A cor dela é maravilhosa E, ó Family Família Tá sem a O... Coisinha aqui de cima, né? Mas isso aqui, ó É facinho Isso aqui dá pra colocar Algum enfeitezinho E já fica perfeita Porque ela tá bonita, né? Tá bonita E aqui temos varão, ó Super bonito Será que isso aqui é Dois ou é um? Acho que é um Ó, mas tá inteirinho Esse aqui é um outro, ó Esse aqui Deixa eu ver É, ele tá faltando Essa outra pecinha aqui, ó Mas, gente Nas lojas Tem pra vender Só essa parte, ó E muitas vezes Compensa Porque não é a cara Então, o importante É ter essa barra aqui A gente encontrou ali Um, mas acho que é desse outro aqui Até coloquei aqui dentro, ó Esse aqui Não lembro se tem mais um Tem Ó Esses dois Então, sempre Tem assim pra vender, ó Só essa parte Então, aí, ó E esse deve ser do primeiro ali Que é igualzinho Na verdade Não é igualzinho, não Ah, é assim Só tá faltando a outra parte Dessa aqui, ó Mas é É dali E aqui temos caixas De xícaras, ó Do mesmo jeito A gente pegou lá Tá aqui Eu nem Nem separei nada ainda Nem sei como é que tá, ó Opa Olha, são de outono Só uma quebrada, ó As outras três inteiras Que legal Aqui, não Ah, esse aqui é o pezinho Que eu vou mostrar Essa caixa que tá vazia Só tem mais uma Olha, essa aqui Só uma inteira As outras Tá todas quebradas Mas que dá pra tirar E vai ficar um jogo, né Tá valendo Tá ótimo Esse aqui Achei lindo Olha só É um espelho Só tá, ó Esse aqui tá solto Mas nada que uma cola Não resolva E aí, ó Pronto Perfeito Uma boa de uma limpada E agora O que dizer Desse móvel aqui Olha que lindo Vou mostrar primeiro aqui Gente, ele tá sem Esse pezinho, ó Mas, ó Só que Nossa Dá um conserto Rapidinho E olha o que eu falei Pra vocês O que eu sempre falo Dos móveis Que vem com os puxadores Ao contrário, ó Sempre assim, gente, ó Ele vem pra Até pra proteger também, ó Aí é só Desparafusar aqui E colocar ele Pro lado Pro lado de fora, tá Não tá nada Invertido As portas Nada Sempre assim mesmo Ó Que bonito Nossa, que lindo Que lindo que ele tá Né? Espetáculo Olha Mais um Mais um Móvel top Só arrumar o pezinho E pronto E ele era caro, hein Ele era 80 dólares Depois foi pra 60 59,99 E pra finalizar o vídeo Olha que abajur lindo Gente Ele é maior do que eu Olha só Maior Mas ele é lindo, lindo, lindo Olha os detalhes dele Tá perfeito, ó É vidro Não sei como é que não tava quebrado, né? E ó Aqui também tá perfeito E a gente colocou já uma lâmpada ali Pra gente testar Juntinho com vocês Ligou? Não Não sei como é que é que liga não Aê, acendeu Olha lá Olha que lindo E ele não é pesado Ele é bem leve Vamos ver Vamos ver se ele tem preço Eu gosto de ver preço 100 dólares Nossa 99,99 Nossa Mas é lindo, né? Então é isso, gente Esse foi o nosso super achado de hoje, tá? Muito obrigada a todos vocês Que Deus abençoe grandemente E até o próximo vídeo Tchau